Comentaristas criticam CBF e dizem, Botafogo faz bem em reclamar. Botafogo se incomoda com o diretor de competições da CBF Júlio Avelar por decisões sem ouvir o clube. A reta final do Campeonato Brasileiro já está repleta de polêmicas, com discussões extracampo e bastidores. As últimas ações da CBF foram a continuação de Botafogo contra Atlético Paranaense sem público domingo e o adiamento de Fortaleza contra Botafogo, que estava previsto para esta terça. Para os comentaristas do programa F90, há motivos para se criticar a CBF, e o Botafogo está correto em reclamar. Rodrigo Bueno acredita que o Campeonato Brasileiro sempre foi assim, com muita reclamação e pressão nos bastidores. Ele entende que o Botafogo está correto em reclamar, pois é um direito de todos os clubes. Vitor Birner concorda que o Botafogo está correto em reclamar, pois a CBF deveria ter definido desde o início que qualquer time que chegasse na final da Libertadores ou Sul Americana não jogaria na rodada do jogo da volta. Pedro Ivo Almeida acredita que a CBF é a principal responsável pelas polêmicas, pois tem uma gestão confusa e não consegue dialogar com os clubes. Ele questiona o fato de a CBF ter permitido que o Flamengo jogasse com o Red Bull Bragantino na data FIFA, e critica o adiamento de Fortaleza contra a Botafogo, que foi decidido no dia seguinte ao jogo do Flamengo. Em resumo, as polêmicas na reta final do Campeonato Brasileiro são resultado de uma gestão confusa da CBF, que não consegue dialogar com os clubes e não tem um calendário claro. Isso tem gerado muita reclamação e pressão nos bastidores, e pode prejudicar o andamento da competição. Diretor de competições da CBF, Júlio Avelar foi personagem central da confusão do último fim de semana. Ele foi o responsável pelas remarcações dos jogos contra Atlético Paranaense e Fortaleza, sem sequer consultar o Botafogo, o que incomodou o clube. A informação é do blog Panorama Esportivo de O Globo. A cúpula do Botafogo ficou na bronca, segundo o blog, que diz que, a suposta precipitação e em seguida a falta de comunicação com o clube pegou mal e gerou desconfiança sobre Júlio Avelar e também sobre o presidente da CBF Edinaldo Rodrigues. O Botafogo, que adotou a expressão contra tudo e contra todos, volta a jogar domingo, contra o Cuiabá, no estádio Newton Santos.